Boa tarde, estou aqui para dar meu depoimento, fiz um trabalho com o pai Rafael de separação e estou muito satisfeita, o trabalho foi super rápido e eficaz, o trabalho foi feito em 17 de abril e o pai me mandou as fotos, uma semana, na mesma semana, uma semana que eu fiquei observando o relacionamento dos dois pelo Face, um parou de curtir foto do outro, o outro parou também e os dois estão afastados e eu fico muito feliz com isso, porque estava me trazendo muita tristeza eu ter a pessoa que eu gosto e vê-la curtindo e ela me confessou que estava mesmo com essa pessoa que nem é da minha cidade, agradeço imensamente ao pai Rafael que é muito atencioso e nos trata com carinho e dedicação, axé pai Rafael, obrigada por tudo.